Olá, você está no canal Dicas Bacana, um canal cheio de dicas e curiosidades, produzido com o melhor conteúdo para você. No vídeo vamos falar de algumas curiosidades das motos mais caras do mundo. As motos mais caras do mundo são verdadeiras obras de arte sobre as duas rodas. Combinando design excepcional e desempenho excepcional, oferecendo uma experiência de produtagem luxuosa e exclusiva. Seus preços astronômicos refletem a combinação de materiais de alta qualidade, tecnologia avançada e edições limitadas, tornando-as verdadeiros ícones do mundo das duas rodas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.